Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Eletrobras, código de negociação Elet3 e Elet6. Olha só, a gente tem aqui algumas notícias, vamos começar por essa notícia do Infomani, beleza? O relator da medida provisória de privatização da Eletrobras, no Senado, o Marcos Rogério, do Democratas, afirmou em entrevista coletiva na terça após a reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que se comprometeu com o governo federal apresentar seu parecer ainda nesta semana, acrescentando que espera votá-lo no máximo até o início da próxima semana, beleza? O cronograma mencionado pelo senador acompanha as expectativas do governo, que deseja ver a operação de capitalização da elétrica estatal aprovada antes do vencimento da EMP do dia 22 de junho. Marcos Rogério disse ainda que está ouvindo sugestões, mas que a ideia é trabalhar com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, sem grandes alterações. Em evento transmitido online pelo Bradesco BBI, o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo McCorn, disse que o governo está alinhado à proposta de privatização. Uma primeira versão do substituto a EMP tinha problemas graves. Todos eles, sem exceção, foram superados, afirmou. Mas, petroleiras com atuação no Brasil acreditam que a contratação compulsória de térmicas pelo governo, nas regras do atual texto da EMP, ameaça a ampliação e o estímulo ao uso do gás nacional e pode gerar perdas ao país de R$ 600 milhões por ano em royalties. Se o ponto for estimular o consumo de gás nacional, essas térmicas não vão fazer isso, disse a Agência Internacional de Notícias. Reuters, a nova diretora de gás natural do IBP, Instituto Brasileiro de Pepor, que representa as petroleiras no país. Beleza? Vamos seguir aqui para a próxima notícia também sobre a questão da privatização. Olha só. A gente tem aqui, Eletrobras vai subindo com a expectativa de privatização. Relatou, dará parecer até sexta-feira. Aqui, a mesma notícia, beleza? Porém, ela tem aqui mais alguns detalhes. Não vou estar lendo aqui de novo para vocês, que a gente já leu a notícia do Infomani. Essa notícia aqui, pessoal, é da Suno. Quem tiver interesse aí, está pesquisando aqui, Suno Notícias Eletrobras, beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Está analisando um pouquinho sobre a Eletrobras para vocês. Quem não conhece a empresa aí, olha só. Hoje, ela está aí, estamos ainda em horário de pregão, aproximadamente ao meio-dia. Ela está aqui em R$45,55, com a alta de R$0,71. Ela vem com o Dividende Yield aí, pessoal, de 8,8%. Uma valorização absurda de R$69,77. Somente nesse mês, R$1,61. Mas, pessoal, olha a oportunidade de compra que ela abriu aqui, olha só. Eu pude aproveitar essa oportunidade aqui, entrei pesado, olha só. Quem comprou a R$25,89, tem uma valorização maior ainda, olha só, de 79,40%. Fora dividendos que ela pagou nesse período aqui. Quem comprou aqui, está com um Dividende On Cost, um Yield On Cost, na faixa de 12% a 15%. Não me recordo agora o cálculo. Tem 80% de tag along e uma liquidez média diária de R$282 milhões. Olha só, indicadores aqui, bem atraentes ainda no momento. Um PL menor do que R$10,935, dividendos de R$8,80. Um PVP de R$0,98. Ou seja, você ainda tem 2% de desconto na empresa para estar comprando ela. Porque o VPA dela está em R$46,41. Luto por ação de R$4,87, pessoal. Olha só que bacana. Mas vamos olhar aqui os indicadores de eficiência. Todos aqui bem atrativos, olha só. O menor aqui, a gente tem a margem líquida de R$25,19. Margem bruta de R$69,95. Olha só, indicadores de rentabilidade aqui. Não muito atrativos, né? É uma estatal, é o risco que a gente está correndo aí dessa questão também de rentabilidade reduzida. ROE de R$10,49. ROE de R$6,99. E ROA de R$4,31. Crescimento de receita, pessoal, vem aí negativo, né? Fora a questão do dedo do governo que a gente tem aí. Essa troca de comando dela que ficou aí. Gerou bastante problema, né? Recentemente aí. Foi o que ocasionou essas quedas aqui, juntamente com o risco Brasil. Beleza? Mas quem soube aproveitar a empresa, acreditou na questão da empresa. Lembrando que a Eletrobras, ela é a maior companhia aí, né? No setor do Brasil. Vou estar mostrando para vocês alguns resultados também dela aí do primeiro trimestre. Olha só. Atualmente a gente tem aqui 86 contratos com 352.805 ações. Um volume de R$16 bilhões aí. Até um pouco, meio baixo aí, né? Relacionado à liquidez média diária. Olha só a questão dos dividendos aí, pessoal. Quem comprou nessa queda já recebeu aqui, ó. Esses R$0,94 de dividendos. E também, olha só, R$1,43. Beleza? Quem comprou lá naquela oportunidade que teve aqui atrás, olha só. Em janeiro. Beleza? Conseguiu surfar a onda desses dividendos aí, ó. A gente pode ver que ela é uma pagadora de dividendos aqui, ó. Desde 2019, ela vem pagando dividendos aqui, ó. Bem atrativos. A gente vê que de 2015 a 2018 não há registro de dividendos aqui. Beleza? Qualquer dúvida, deixe para a gente aí no comentário que a gente vai estar analisando e sanando essas dúvidas. Olha só. A gente tem aqui, ó, o RI da empresa. Bem bacana para vocês aqui. Com fatos relevantes, comunicados ao mercado. A gente vai estar analisando aqui, pessoal, os resultados, né, consolidados aqui do primeiro trimestre de 2021. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que ela teve, ó, gigawatts, pessoal. Ela vendeu 51,4. Isso é muito, pessoal. Para vocês terem ideia aí, ó. A gente tem, né, a AS Brasil, que eu também sou acionista dela. Ela trabalha ali na caixa, na faixa de 6 a 9, mais ou menos, aí, de energia vendida. Isso fora a energia que ela compra. Beleza? Receita bruta de 9 bilhões, aí, ó. Quase 10, 9,8 bilhões. Receita operacional líquida de 8,2 bilhões, aí, ó. Tem um EBITDA de 3,8 bilhões e EBITDA recorrente de 4,9 bilhões. Uma margem de 47, aí, ó, no primeiro trimestre de 2021, pessoal. Olha só, ela tem uma dívida aí, ó, bruta de 46,6 bilhões. Dívida que eu considero aí, né, particularmente pequena, visto que essa dívida, ela está aí, né, a longo prazo. Beleza? Lucro líquido, pessoal, de 1,6 bilhão. Um lucro aí, né, bem elevado. E chega próximo, né, a lucro de grandes empresas aí, como Vale e até os bancões. Ela vem realizando aí uma rodada de investimentos também, agora, de 519 milhões. E reduziu, olha só que bacana aqui, o número de empregados, beleza? Menos 400 e poucos empregados aí, ó. Uma redução de 3% aí dos empregados. Lembrando, pessoal, que ela está passando, né, por momento importante dessa questão da privatização. Se houver essa privatização, acredito eu que vai ter, né, uma melhora na eficiência da empresa, dentre outros. E se melhorar a eficiência da empresa, vai ter uma melhora em lucro, crescimento de receita e crescimento de lucro no longo prazo. Consequentemente, a gente tem crescimento de cotação, como eu sempre falo pra vocês aí, beleza? Se cresce tudo isso, a gente tem também um crescimento de dividendos. Lembrando que é uma empresa de um setor perene, setor de elétricas aí, e a maior atualmente do Brasil. Estamos torcendo aí, né, para essa privatização. Eu também sou acionista da empresa aí, beleza? Lembrando que nada disso é recomendação de compra ou de venda, mas estou torcendo firme aí pra essa privatização. Que acredito eu que vai estar gerando bons frutos no longo prazo, caso ocorra essa privatização. No mais, pessoal, desejo a todos vocês uma ótima semana e bons investimentos. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai estar analisando e conversando, beleza? Quem gostou, curte o vídeo e ative o sininho para estar acompanhando os nossos próximos vídeos.